Sorvete de galinha indiano. Veja como faturar mais de 300 reais por dia e nem precisa ir na geladeira. Você vai começar cozinhando as cabeças de galinha na panela de pressão. Depois de 5 minutos na pressão, você vai botar para escorrer bem. Depois você vai colocar em um pano de prato ou coador e com o auxílio de um martelo, você vai bater até ficar bem esmagadinho. Depois que já tiver igual uma pasta, você vai espremer para retirar o caldo, mas não jogue o sumo fora. Feito isso, em uma panela você vai colocar 2 copos de leite, o caldo que nós esprememos da cabeça da galinha, meia caixinha de creme de leite, meia caixinha de leite condensado, 2 colheres de amido para sorvete gema, meia colher de emulsificante em pó e o sumo da cabeça da galinha que nós reservamos que foi esmagada. Agora nós vamos cozinhar no fogo baixo até que a massa comece a soltar do fundo da panela. Começou a soltar do fundo da panela, esse é o ponto. E agora é só começar a montar o nosso delicioso sorvete indiano. Bom gente, eu gasto R$1 por unidade e vendo a unidade aqui no meu bairro por R$10 e sem precisar sair de casa. Gente, eu garanto para vocês que não tem sorvete igual a esse no mundo. Fica uma delícia. Pegou a visão? Pega a visão.